Você já deve ter ouvido essa música em algum lugar, alguma vez na sua vida. O nome dela é Royal Cinema e ela é do grande maestro Tonheca Dantas. E é dele que a gente vai falar hoje. Salve, salve, pessoal do Música Pura! Tudo bem com vocês? Num Brasil de memória tão curta, principalmente quando a gente fala de música instrumental, especialmente música orquestral, música de banda, enfim. Pouquíssimos nomes são lembrados. A gente conta nos dedos. Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno, Francisco Braga, Radamés Gnatali, Guarnieri, compositores de grande expressão no mundo inteiro e muito pouco conhecidos no Brasil, no caso, por um punhado de estudantes de música. E tudo isso é muito pouco diante da imensidão, da vastidão que é a música brasileira. E é dentro desse cenário que a gente vai falar pra vocês sobre ele, que é um dos compositores mais importantes da música de banda do Brasil, Tonheca Dantas. Ele nasceu na cidade de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, em 13 de junho de 1871. Esse nome, Carnaúba dos Dantas, é exatamente em alusão a essa grande família que colocou tantos músicos na cena brasileira. Ele era filho do senhor João José Dantas e da escrava alforriada Vicência Maria do Espírito Santo. Alguns pesquisadores falam que o Tonheca Dantas compôs mais de mil músicas. Outros dizem que foram 64 composições baseadas no que existe de registro real da obra do maestro. Eu não vou entrar nessa discussão historiográfica, nesse detalhe, porque, na minha humilde opinião, se ele tivesse escrito somente Royal Cinema, era suficiente pra ele ser digno de estar lá no panteão dos grandes autores brasileiros. Lógico, dentro de uma família de músicos, o pequeno Tonheca Dantas rapidamente despertou o gosto pelos instrumentos, né? E ele teve as primeiras aulas com os irmãos. Sendo que o irmão mais velho dele era o José Venâncio Dantas, mestre da banda de música de Carnaúba dos Dantas. Passou ali as primeiras lições pra ele. Então o pequeno ia pra roça ajudar os irmãos. A labuta da família era essa. Era no interior, era roça, cuidar dos animais, plantar, colher, capinar mato. E ali, misturado nesse trabalho, o pequeno Tonheca dedilhava suas primeiras notas no clarinete, o instrumento que ele pediu ao irmão pra tocar. Segundo os relatos, ele dizia que encheu os olhos quando ele via aquele instrumento de madeira pretinho, aquelas chaves prateadas, a melodia, o timbre do clarinete. E isso influenciou muito a sua forma de compor, porque ele tinha uma predileção e uma atenção especial às músicas de clarinete. O Tonheca Dantas nunca teve formação musical regular. Ele não teve curso superior de música, ele era realmente autodidata. E ele passou pouco tempo na sua cidade, lá em Carnaúba dos Dantas, rapidamente ele puxou pra capital. Era um rapaz muito inquieto e queria sempre melhorar de vida, buscar o futuro dele. E desse jeito, ele foi lá em Natal bater na porta da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que naquela época se chamava Batalhão de Segurança. E aí vem a primeira grande história do Tonheca Dantas. Quando ele chegou na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, procurando uma vaga de músico na banda e tal, ele teve a grande surpresa de que a vaga de regente da banda estava em aberto. E que até então só havia aparecido um concorrente. Então, com a chegada do Tonheca Dantas, rapidamente foi feita ali uma prova, um exame seletivo, pra escolher entre os dois músicos quem ocuparia a regência da banda da PM do Rio Grande do Norte. O ano era 1898 e foi mais ou menos assim. O comandante-geral do Batalhão de Segurança estava lá na sala e entrou o primeiro candidato. O rapaz se apresentou, disse o que ele tocava, ele era trombonista, né? E o camarada pegou o trombone e naturalmente tocou, era um exímio trombonista, né? Tocou lá o exercício, colocaram outras coisas lá, ele tocou no trombone. Ah, muito bem, estamos satisfeitos. Entra o próximo aí, o senhor Antônio Pedro Dantas. Então, lá chega o jovem Tonheca, aquele magre selinho lá. E que instrumento você vai tocar? E ele responde, que instrumento os senhores querem que eu toque? Acontece que o Henriqueto Tonheca Dantas conseguia tocar todos os instrumentos da banda de música. Ele começou no clarinete, rapidamente todo mundo sabe que é um passo pro saxofone, então ele aprendeu a família de saxofone toda. Foi um pouco pra flauta que exigia mais, mas dominou ali a embocadura livre da flauta, né? E, não satisfeito, pulou pros bocais. Agarrou ali um trompete, tocou bombardino, tocou trombone, aprendeu a tocar tuba, trompa. Enfim, o chefe da banca então disse, então pegue o clarinete. Então ele pegou lá sua especialidade lá, montou lá um clarinete, deu uma testada na palheta, arrumou, puxou, fez umas escalas e tocou lá um exercício de grau técnico bem elevado. Quando terminou, e agora, o que você vai fazer ali? Eu vou tocar agora no saxofone. Puxou um saxofone e começou a tocar uns estudos e umas músicas bem difíceis no saxofone. O presidente da banca perguntou se ele queria tocar mais alguma coisa. Então ele pegou bombardino. Tocou umas músicas no bombardino. Quando ele já ia pegar um trombone, o comandante da PM disse, chega, você é o novo regente da banda de música do Batalhão de Segurança. E assim, com 28 anos de idade, o garoto do sertão assumia a regência daquela que era a banda de música mais importante do estado do Rio Grande do Norte. Ele já entrou direto como regente, sem passar pelos estágios iniciais, soldado, cabo, sargento, etc. Rapidamente, Tonheca Dantas mostrou a que veio na capital potiguar. A banda começou a fazer apresentações, retretas memoráveis e se tornou a queridinha do governador do estado naquela época, a banda mais requisitada, sempre em grandes apresentações, com um repertório de nível elevadíssimo. E foi nessa época que ele compôs sua famosa fantasia Delírio, presença obrigatória no repertório dos clarinetistas brasileiros por um nível técnico altíssimo pro clarinete, né? Tonheca adquiriu um prestígio e uma consideração gigantes na sociedade natalense, ali à frente da banda, conhecidíssimo já dos políticos, das personalidades, era sempre celebrado, muito querido da sociedade. Fez um trabalho maravilhoso e tornou a banda do Batalhão de Segurança, que viria a ser a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, uma das melhores bandas militares do Brasil. A partir daí, ele começou a compor inúmeras valsas, dobrados, machiches, choros, que acredita-se que em sua maioria estão lá nos arquivos da banda da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Ele ficou muito famoso por peças como, por exemplo, a famosa Melodia do Bosque, né? Que o tornou um compositor e arranjador célebre em todo o país, no caso, na comunidade de bandas de música. O nome Tonheca Dantas, nessa época, rapidamente se tornou sinônimo de virtuosismo e de perfeição musical. Aí vem a primeira grande mudança na vida do Tonheca. Ele pede baixa da Polícia Militar com apenas oito meses e três dias de PM. Os pesquisadores atribuem essa saída repentina da polícia à morte do seu pai. Ele voltou às pressas pra Carnauba dos Dantas pra ver questões de inventário, de terras, animais que ele ia herdar. Cá entre nós, não era motivo plausível pra se deixar ali uma carreira que estava começando e, em ampla ascensão, muito sucesso à frente de uma banda tão importante, se não a mais importante do Rio Grande do Norte, né? Mas até hoje não se sabe. E ele deixa, realmente, a banda da PM ali por volta de 1897. Então, Tonheca retorna pra sua cidade, Carnauba dos Dantas, e lá fica ajudando lá o seu irmão José Venâncio junto com a banda do município e em outras atividades, festejos, tocando ali, festinhas, coisas pequenas. Permanecendo entre três, quatro anos numas atividades de pouca relevância pra quem havia sido o regente da banda da polícia do Rio Grande do Norte. Com a virada do século XX, 1900, né? A cabeça do Henriqueto Tonheca Dantas começa a buscar as coisas, buscar a ascensão. Então, ele tem a ideia de se mudar pra capital federal, o Rio de Janeiro. Então, ele tem que atravessar ali todo o sertão do Ceridó, em lombo de animal, até chegar em Cabedelo, na Paraíba, que era onde tinha o porto, onde os navios de passageiros partiam, seja pro sul ou pro norte. Mas no caminho pra Cabedelo, o Tonheca, nessa longa viagem, conhece a cidade de Alagoa Grande, onde ele passa uma curta temporada, em contato com os músicos, tocando, fazendo uma produção musical bem efervescente, digamos assim, né? E se envolve com uma moça chamada Olívia. Só um adendo à cronologia do Tonheca Dantas, ele, por volta dos seus 20 anos de idade, casou-se com uma moça chamada Rosa de Lima e teve uma filha chamada Alta. Só que a Rosa, nessa época, deixou o Tonheca e fugiu com o camarada pra rumo ignorado, levando a filha e deixando lá o rapaz sozinho. Foi seu primeiro casamento e sua primeira desilusão amorosa. Então, voltando a 1900, antes de ir pra Cabedelo, ele passa na cidade de Alagoa Grande e lá tem o contato com os músicos, com a banda de música, fez grande amizade lá com as autoridades. Foi uma época ali de muito proveito pro jovem Tonheca Dantas. Mas ele, como o pessoal dizia, não gostava de esquentar lugar, desceu pra Cabedelo e foi pegar o navio pro Rio de Janeiro. Aí vem outra história muito interessante. Conversando com o pessoal lá no porto de Cabedelo, na Paraíba, ele tem acesso às notícias do norte que estava passando pelo ciclo da borracha em franca ascensão, derramando muito dinheiro na região norte, principalmente Manaus, Belém. E pensando aí nesse crescimento, resolve ao invés de ir pro sul, ir pro norte. E ele, ao invés de pegar o navio pro Rio de Janeiro, ele pega o navio pra Belém do Pará. Olha bem. No dia 3 de março de 1903, o Tonheca Dantas desembarca na capital paraense, Belém. Ele chega numa cidade que não conhecia ninguém, pouco dinheiro no bolso, e ele começa a trabalhar ali no mercado ver o peso, o famoso mercado do peixe, né, de Belém, musicando letras pros artistas locais. O camarada chegava lá com uma letra, uma poesia, e o Tonheca habilmente ali colocava a música e tal, e entregava pro camarada pra ele fazer lá a sua produção musical. E assim ele ganhou um bom dinheiro nessa época através disso. Ele, como ele não tinha ainda conquistado um nome, então ele tocava muito pouco. O pessoal não conhecia ainda ali as habilidades de instrumentista do Tonheca Dantas, né? Foi um início bem difícil. Mas aí, entre uma tocada, uma música, uma andança e outra, lá em Belém, perto do hotel que ele ficava hospedado, ele ouviu um som de banda de música tocando. Era muito comum, era o que tocava na época. Eram as bandas, né? Algumas ali tinham um crône, um cantor e tal. Mas ele ouviu uma banda de música tocando numa residência lá perto e foi acompanhar. Viu lá uma banda grande, o pessoal parecia um militar, eles estavam fardados, né? E estavam lá tocando, lá pra uma família, né? Pra uma família, quando de repente lá ele escuta, ele vai pra perto do muro, aí escuta o mestre da banda falando Pessoal, vamos dar aqui uma parada, vamos dar uma pausa, e eles vão lá pro interior da residência fazer um lanche, e os instrumentos ficam ali em cima das cadeiras, fazendo no jardim, em cima do bumbo, como o pessoal gosta de deixar, né? E ficou aquele clarinete, saxofone pra um lado, trompete no chão, trombone encostado na tuba, e o Tonheca olhou ali, e já o olho brilhou quando ele viu o clarinete, né? E era uma banda que tinha um instrumental muito bom, ele nunca tinha pego num clarinete de 17 chaves, sistema automático, então ele pegou aquele clarinete ali, sem permissão, claro, o pessoal tava lá dentro lanchando, e músico nato, ele não resistiu, ele não resistiu, e começou a soprar o clarinete, deu uma apertada ali na palheta, uma ajustada, não tava como ele queria, e começou a tocar nos graves ali devagarinho, experimentando o clarinete, a buquilha, né? E tal, já foi pro médio, já subiu, de repente ele tava tocando toda a extensão do clarinete, ele tocava os agudíssimos do clarinete, com uma tranquilidade, com uma habilidade espantosa, e deixa o clarinete lá. De repente, ele sai, né? Já com medo de alguém passar um pito nele, porque pegou o clarinete lá sem permissão, encosta o mestre da banda lá, e quem tava tocando nesse clarinete ali, aí um funcionário lá aponta, aquele magrinho que tá ali na esquina ali, aí o maestro chama, Morre, amigo, vem cá, rapaz. E ele vai ali todo, no estilo sertanejo ali, todo acabrunhado, todo, né? Rapaz, você toca, você toca muito bem, é você que tava soprando, eu tava ali de longe ouvindo, eu sei que ninguém da minha banda toca desse jeito, mas realmente eu fiquei impressionado com você, e queria que você fizesse lá uma visita, lá no nosso batalhão do Corpo de Bombeiros, do Pará, nós somos da banda do Corpo de Bombeiros do Pará. E aí começa outra história. Um convidado dessa festa lá era um senhor chamado Silvio Sherman, rapaz novo, e que estava noivo de uma moça, e vendo lá o Tonheca Dantas, sem saber que era o Tonheca Dantas, claro, disse, meu amigo, você compõe e tal, você escreve, e ele, ah, compõe sim, escrevo, claro, e tal, e pega aqui meu cartão, e mais cem réis aqui, cem mil réis, botou um dinheiro lá no bolso dele e disse, me procura no meu escritório. Os caras ficaram espantados, caramba, você conheceu o Silvio Sherman? Era um figurão, né, riquíssimo lá de Belém, né, num dia combinado, ele foi no escritório do Silvio Sherman, e ele disse, meu amigo, eu vou me casar, e eu quero dar um presente pra minha noiva diferente, especial. Você consegue compor uma valsa pra ela? Aí ele compõe, claro, e foi pra casa, ele deu um adiantamento de 500 réis pra ele, não sei exatamente o valor, será 500 réis ou 500 mil réis. Ele compõe, nada mais, nada menos, entrega lá ao Silvio Sherman, a música que viria a se tornar a valsa Royal Cinema. Essa é uma das versões, e eu vou contar as outras daqui a pouco. E se você tá gostando da história, já aproveita, deixa seu like aí embaixo aí, ajuda o nosso canal a crescer, tá? Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho aí das notificações, tá bom? E fica sempre por dentro dos conteúdos do Música Pura. Vamos continuar. Entre idas e vindas, o Tonheca Dantas vai parar no Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. E a história de como ele entrou é bem engraçada. Ele procura o mestre da banda do Corpo de Bombeiros, né? O mestre que estava lá no dia não era o mesmo que estava na apresentação que o Tonheca tocou clarinete. Então o rapaz chegou, né? Aquele sertanejinho lá, mirradinho, pequenininho e tal. E o mestre perguntou, que instrumento você toca, meu filho? O Tonheca, sabido todo, pra não ouvir uma resposta negativa, fala assim, eu toco trompete. Pro cara não falar, ah, que pena, só tenho vaga de clarinete. Então, ele fala, eu toco trompete. E o mestre responde, ah, infelizmente eu só tenho uma vaga de primeiro clarinete aqui na banda. E o Tonheca, na mesma hora, é minha especialidade, clarinete. Como é seu nome, meu filho? Antônio Pedro Dantas. Ok. Que música você vai tocar, meu filho? Eu vou tocar a Valsa Delírio. O mestre, imediatamente tomado de fúria, grita com ele, você tá ficando louco, rapaz. Você tá ficando louco, rapaz. Quem você pensa que é pra tocar a grande Valsa Delírio de Tonheca Dantas? Ninguém consegue tocar essa música, é difícil demais. Os meus melhores clarinetistas não tocam. Quem é que você tá pensando que é pra vir aqui na minha banda dizer que vai tocar a Valsa Delírio, rapaz? Sou eu mesmo, senhor. Eu sou Tonheca Dantas. Então, foi uma loucura, foi um alvoroço quando eles viram que estavam ali com o grande maestro Tonheca Dantas, ex-regente da banda da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, autor da Grande Delírio e Melodia do Bosque. Então, no dia 15 de junho de 1903, é incorporado às fileiras do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará o soldado Antônio Pedro Dantas Tonheca. E assim tá escrito lá nos assentamentos dele. Como soldado de primeira classe, instrumento clarinete. E aí, vem outra história. No momento de escrever na ata de convocação, o mestre coloca assim, eu vou lhe colocar como músico de segunda categoria porque essa vaga aí de primeira categoria eu vou colocar pra um clarinetista meu antigo aqui. O Tonheca não gostou nada. Aí ele mete a seguinte resenha. Ah, chefe, aí eu não quero não. Eu fiz concurso pra primeira classe. O senhor me diga logo, porque se o senhor me colocar como músico de segunda classe, eu vou lá pra Brigada do Rio de Janeiro e tenho uma vaga de primeira classe pra mim. Ele mal fechou a boca e o mestre da banda assinou. Incorporo como músico de primeira classe no Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Esse era Tonheca Dantas. O Tonheca rapidamente alcançou o grande nome apesar de não ser o maestro da banda. Ele era responsável pela afinação da banda e até pelos ensaios e preparações em alguns dos casos, apesar de ser apenas um músico distante. Nessa época, ele compôs a famosa valsa Iolanda, dedicada à filha do comandante do Corpo de Bombeiros do Pará. Tonheca se casa com Ana Florentina da Silva. O ano é 1906. Nessa época, já com muito prestígio na sociedade paraense, ele compõe as valsas Louca por Amor e Amor Constante, dedicadas à sua esposa Ana. E aí aconteceu um caos muito engraçado em Belém do Pará com o Manuel Hipólito Dantas Filho, que era primo do Tonheca Dantas. O Manuel Hipólito tinha um apelido de fumaça e era um exímio trompetista lá de Carnauba dos Dantas. A fama do Tonheca como músico em Belém chegou lá em Carnauba dos Dantas, todo mundo sabendo que ele estava muito bem empregado lá no Corpo de Bombeiros e como músico na cidade. E, de repente, o primo dele bate a porta lá em Belém do Pará, o Fumaça, e diz Primo Tonheca, estou aqui, me ajude, me consiga uma colocação aí, porque lá no Nordeste está difícil a gente arranjar emprego. E o Tonheca leva o Fumaça lá no Corpo de Bombeiros para ver se o mestre conseguia lá uma vaga para ele de trompete. Só que a banda estava completa, mas o Fumaça era tão sortudo que tinha um circo lá em Belém e o circo estava contratando músicos. Então, o Fumaça pegou o trompete lá e o cara colocou uma parte, tinha um teste, o maestro do circo colocou lá a partitura e ele começou a tocar cheio de notinha preta, bem enroladinha, e começou a tocar. E o cara, bom de leitura, tocou lá a música toda e, ao final, o mestre disse assim Muito bom, gostei muito. E o Fumaça fala Não gostei muito, não. Aí o mestre, por quê? Eu gostei de uma região muito lenta e eu queria tocar mais rápido. O camarada era muito falastrão. Aí um cara do Bombardino lá da banda olhou assim Mas esse sujeitinho é muito imperioso. Só que o mestre disse Olha, infelizmente eu não tenho vaga de trompete. A nossa estante de trompete está lotada. Eu tenho uma vaga de trompa. Eu estou prezando de uma trompa. E o Fumaça, sem nunca ter pego uma trompa na vida, disse assim Toquei trompa a minha vida toda. Aí pega lá a trompa e começa a tocar a trompa. Imagino que fosse um saxorne alto, a famosa Chiquinha, né? Dada ali a coincidência com o trompete de posições e tudo mais. E ele tocou lá, ficou tocando a Chiquinha. E o cara do Bombardino dizia Epa, esse cara é muito imperioso. Não gostava do Fumaça, né? Até que no outro ensaio faltou o trombone. E o mestre, agora eu estou sem trombone. O que é que eu faço? O Fumaça, pode deixar, chefe. Eu toco o trombone. Aí pegou lá o trombone e começou a tocar o trombone. O cara do Bombardino olhou assim Esse cabra é muito imperioso. No outro ensaio faltou o trompetista da primeira estante. E o Fumaça disse Eu toco o trompete, chefe. E tocou lá a partitura do trompete. E o cara do Bombardino Esse cara é muito imperioso. E o Fumaça chega em casa à noite e fala pro Primo Tonheca a história, né, e tal. E do colega do Bombardino lá pegando no seu pé. E pede ao Primo Tonheca pra escrever uma música. Pra escrever uma música pra eles tocarem lá no circo. Só que, malicioso que era, ele pede ao Tonheca pra deixar a música absurdamente difícil pro Bombardino. Então, ele enche de escalas. Ele bota logo num tom bem difícil lá pro camarada. e coloca, sai misturando quiáutra com sincopado e tal. E deixa, e coloca umas notas lá inatingíveis, que exigem muita flexibilidade. Deixou a música impraticável pro camarada do Bombardino. No outro dia, eles chegam pra ensaiar e colocam a música na estante e começam a tocar. Lá no começo, o cara já se perde. Aí tenta de novo. O cara se perde. Aí diz, Ô mestre, colocaram isso aqui pra me derrubar, viu? Isso aqui não é música que ninguém consiga tocar, não. Ninguém toca essa música certo. Colocaram isso aqui pra me derrubar, viu? E a música sem título. Então, o Fumaça fala assim, chefe, eu toco a música no Bombardino. O Fumaça pega o Bombardino e toca a música com toda a habilidade do mundo. Aí o maestro pergunta, só falta o título. E sabe qual é o título dessa música do Tonheca Dantas? Sou imperioso porque posso. Aí todos sorriram e fizeram as pazes e ficou por isso mesmo. Dentre grandes apresentações da banda do Corpo de Bombeiros, o Tonheca Dantas toca, inclusive, pro então presidente da República, Afonso Pena. E um belo dia, bate à sua porta uma jovem moça e lhe entrega uma criança nos braços. Era Olívia que ele havia conhecido lá em Alagoa Grande, na Paraíba, e veio lhe entregar a filha Marfisa pra que ele pudesse criá-la. Marfisa é criada por Ana Florentina como se fosse sua filha. Em 18 de março de 1909, o inquieto Tonheca Dantas pede baixa do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Com saudades do Nordeste, ele volta pra Natal e em 25 de agosto de 1910, ele incorpora novamente nos quadros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, dessa vez, como músico de primeira classe tocando clarinete. Vai vendo, ele permanece só três meses, 90 dias, saindo no dia 22 de novembro do mesmo ano. E eu explico o porquê. Ele volta a reger a banda de música de Alagoa Grande, na Paraíba. No meio de problemas conjugais, infidelidade, Tonheca acaba se separando de Ana Florentina, que retorna a Belém. Realmente, Tonheca Dantas não esquentava lugar. Em 1911, ele retorna a Natal e fica tocando na cena musical da cidade. Em 1912, ele assume a cadeira de música na escola normal do Rio Grande do Norte. E em 1913, ele compõe Royal Cinema. Ô, peraí! Fábio, você não disse que ele compôs Royal Cinema lá em Belém do Pará? Agora, eu vou contar as outras versões. A primeira versão é de que o Tonheca Dantas havia composto a Valsa Royal Cinema por encomenda do senhor José Petronilo da Silva, que estava inaugurando naquela época, em 1913, o famoso Royal Cinema da cidade de Natal. Ele entregou o manuscrito encomendado, de um lado, a Valsa Royal Cinema, e, de outro lado, uma Valsa intitulada Boas Festas. A Valsa era para ser usada como uma espécie de prefixo a ser tocado todos os dias de exibição de filmes. Para quem não sabe, no início do século XX, no cinema mudo, a música vinha das orquestras e dos grupos que tocavam olhando para a tela e fazendo músicas ali que combinassem com o clima de cada filme. E, nesse caso, o Royal Cinema era executado no início das sessões e, nos finais, de forma ali a marcar o nome do cinema. A segunda versão é a que eu contei no início do vídeo, de que ele a compôs sob encomenda do Silvio Chermon lá em Belém do Pará, que seria um presente para a noiva dele. Aí, alguns historiadores relatam que ele pegou essa mesma partitura lá de Belém e entregou para o dono do cinema que a batizou de Royal Cinema. A terceira versão era de que Tonheca, que era professor da escola normal, havia perguntado na classe quem tocava piano e uma aluna lá levantou a mão e ele falou que, nas suas noites em claro, gostava de escrever composições, valsinhas e tal, a pedido do maestro da banda da Polícia Militar. Então, numa dessas, ele puxa a sua gaveta e coloca a partitura de Royal Cinema para a sua aluna tocar no piano já toda harmonizada. A pianista era a sua aluna Maria Aparecida de Carvalho e teria sido a primeira pessoa a executar a Royal Cinema em 1913. De qualquer forma, as três versões se compatibilizam, né? Então, pode ser que, de repente, as três sejam verdade. Chega o ano de 1915 e o maestro é convidado a reger a filarmônica de Santana do Matos. Ele chega ovacionado na cidade, queima de fogos, festa, banda de música para recebê-lo. Tonheca Dantas é uma grande celebridade no Nordeste. Em 1916, Tonheca se casa novamente e nasce seu filho Antônio Pedro Dantas Filho. No ano de 1917, com uma espécie de prêmio pela sua renomada contribuição à cultura do Rio Grande do Norte, ele recebe uma posição de funcionário público estadual vindo a trabalhar nas mesas de renda do Estado. Era uma espécie de coletoria pública estadual, que seria hoje uma secretaria da fazenda. Então, ele cuidava das bandas de música da região na parte da manhã e na parte da tarde ele ia para o escritório cuidar da parte financeira que ele não gostava nem um pouco. Tonheca gostava era de fazer música. Em 1926, o governo do Rio Grande do Norte o transfere para Caraúbas do Apodi e depois Jardim do Ceridó. Tonheca trabalhou e residiu também no município de Acari, cujo regente da banda de música era seu primo Felinto Lúcio Dantas, 28 anos mais novo. No início dos anos 30, Tonheca, que eu já falei que não gostava de esquentar lugar, retorna à capital Potiguar e vai pedir emprego novamente na polícia militar do Rio Grande do Norte. Por sorte, o regente da banda era seu primo Enéas Hipólito Dantas. Ele fala com o primo, primo, me arranja um emprego aí, eu tô parado e tal. E o Enéas, cara, você tá me trazendo um problema. Como é que você vai entrar na banda da polícia militar? Você vai fazer 60 anos, meu irmão. Então ele fica, você não vai passar no exame de saúde, você não tem mais idade, eu minto a idade, eu invento uma coisa, não sei o quê. E ele teve uma ideia. Qual é o nome da esposa do comandante da PM? É Lídia Cavalcante. Então ele escreve uma valsa em homenagem à esposa do comandante. Chama o comandante da PM na sala da banda e a banda executa a valsa e o comandante da PM junto com a sua esposa emocionados pela homenagem perguntam quem é o autor então da linda valsa Lídia Cavalcante? Então o maestro Renéas diz é meu primo Tonheca Dantas e o comandante da PM se desmanchando em elogios e agradecimentos pergunta Tonheca o quanto ele quer como pagamento pela música e Tonheca diz eu quero voltar para a banda aí o maestro Renéas morrendo de vergonha fala assim comandante ele vai fazer 60 anos eu tô com medo ele não vai passar no exame de saúde nem nada o comandante fala assim tenente o homem vem a tocar não vai correr atrás de bandido bota o homem na banda E assim, Tonheca Dantas permanece nos quadros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte até o fim da sua vida. O cenário era a Segunda Guerra Mundial. A Rádio Berlim, um pouco antes de o Brasil entrar na guerra contra a Alemanha, os países do eixo, quando aquela estação transmitia programas todas as tardes para o Brasil, em duas oportunidades distintas, a população afirmou que foram irradiadas as valsas de Tonheca, Royal Cinema e a Desfolhar Saudades. Só milhares do compositor confirmaram haver ouvido realmente Royal Cinema através da BBC de Londres, também nas suas transmissões diárias para o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial. O ano era 1940 e o maestro Tonheca Dantas, já bastante adoentado, piorava do seu quadro de saúde, agravado por uma úlcera, que ele insistia em tratar tomando cerveja. Era 7 de fevereiro, uma silenciosa quarta-feira de cinzas. Às 16h30, Antônio Pedro Dantas Tonheca partia desse plano para compor suas melodias em outras pairagens, afinal, ele não esquentava lugar. E no dia seguinte, o jornal A República publicou. Faleceu ontem o senhor Antônio Pedro Dantas, antigo músico da Força Policial do Estado. O extinto, popularmente conhecido por Tonheca, era casado com Francisca Lino Bezerra Dantas, que lhe sobrevive, de cujo consórcio deixa cinco filhos. Desaparece aos 68 anos de idade, contando um largo ciclo de relações de amizade nessa capital. Foi sua morte bastante sentida, devendo ao seu enterro, que se verificará hoje pela manhã, com o parecer elevado número de pessoas conhecidas da família inlutada. A ausência física de Tonheca Dantas não apagou a beleza que sua alma sensível fez brotar e florescer. Suas composições extrapolaram o limite estadual, regional, nacional e viajaram pelo mundo inteiro. Fazem parte do repertório de incontáveis bandas de música por aí afora. Na banda da sua corporação, que tantos músicos de qualidade produziu, a sua presença é constante como um grande espírito protetor, benéfico e inspirador. E o seu nome é venerado como um mestre que teve a sublime missão de criar beleza. Na tardinha de 10 de novembro de 1940, no coreto da Praça Pedro Velho, a banda da Força Policial do Estado do Rio Grande do Norte apresentou uma concorrida retreta. Entre tantos autores e belas melodias, a saudade do velho Tonheca, na sua valsa, a desfolhar saudades. É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do grande Tonheca Dantas e seu maravilhoso legado para as bandas de música. E eu lembro pra você que todo domingo tem episódio novo no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima com Música Pura! Música 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 Música